E morreu na noite de ontem, Erenildes Marques de Andrade, de trinta e três anos, ela é uma das vítimas que estava em um dos carros que bateu de frente na BR-381 entre Ipatinga e Santana do Paraíso, no final da tarde de segunda-feira. O marido dela dirigiu o carro e a filhinha do casal, de apenas um aninho, estava na cadeirinha, no banco de traço, não sofreu nada. O motorista do outro carro também ficou ferido. Eles foram levados para o Hospital Márcio Cunha, mas Erenildes não existiu e morreu na noite de ontem.